Brasil 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 Pra mim Pra mim Pra mim A Abre a cortina do passado Tirar minha preta do cerrado Botou e cangando cangado Brasil Pra mim Deixa Cantar de novo Travador Americaria Luz da lua Dona cansando meu amor Quero Ver essa dona caminhando Luz da lua Eu sinto uma alegria enorme Estar aqui com vocês hoje E poder participar Com todos vocês Da cerimônia de achamento da bandeira nacional Na cidade de Lowell Clarice Lispector Diz Que cada minuto Que vem é um milagre Clarice Lispector Que não se repete Que nunca se repete Vamos fazer então desse evento de hoje Memorável Porque ele não vai se repetir E eu espero Que todos Possam se divertir E guardar esse momento tão especial Então Nós sabemos que esse momento não vai se repetir Então vamos fazer Memorável Porque ele não vai se repetir Vamos celebrar e aproveitá-lo Nesse momento então eu tenho a honra de anunciar a abertura do evento com o achamento da bandeira e a execução do hino brasileiro Pelos estudantes da escola LCCPS At this moment I officially want to open this event By the raising of the Brazilian flag And the national anthem will be singed by the children from LCCPS I invite everyone to sing along E aí E aí E aí E aí E aí Oh, vira, doipiranga, as margens básicas De um povo herói do rato returbante E o sol da liberdade, raio estúdio E não nos dá da parte nesse instante Seu peor, mas vai guardar E conseguimos com missão, não dá um forte Em você, oh, liberdade E as amigas, o sol da liberdade Com a pauta armada, com a trata, só te salve Pra agir o sonho e verso, o raio vive De amor e esperança, o terra desce Seis grandes, os grandes, os grandes, os grandes, os grandes Na idade, o mundo de Deus, o rece Gigante pela própria natureza Estrelas fortes, valor do Colosso Estrelas fortes, a grandeza e a amorada E de outras filhas, o Brasil, a Pátria amada Nos filhos, festas, horas, noite, seu Pátria amada, o Brasil Esta noite tem um significado ainda mais especial Pelo fato do Brasil comemorar 200 anos de sua independência Esta noite tem um significado especial Porque hoje o Brasil celebra 200 anos de independência Tenho a honra de convidar o cônsul, adjunto Hugo Barbosa Para nos presentear com algumas palavras Eu tenho a honra de convidar o cônsul Hugo Barbosa a dizer algumas palavras Obrigado Vou ser bem breve, em primeiro lugar agradecer o convite da Alessandra E em nome dela cumprimentar todos vocês da comunidade Todos os membros da prefeitura e de todas as organizações presentes aqui Dizer que para mim é uma honra estar aqui representando o consulado e o governo brasileiro Hoje marca, como a Alessandra mencionou, não só a independência do Brasil Mas os 200 anos da independência do Brasil É uma marca muito significativa, então a gente tem que lembrar para sempre dessa data E como a Alessandra mencionou, aproveitar esse momento o máximo possível Então, em nome do embaixador Benedito, nosso cônsul geral aqui em Boston Vim aqui representá-la porque pela primeira vez Até por conta dessa representatividade dos 200 anos A gente está tendo cerimônias de comemoração da independência Em 10 cidades, em Massachusetts e em New Hampshire Então nós tivemos que nos dividir no consulado O embaixador gostaria muito de estar aqui Mas pediu que eu comparecesse porque ele fazia questão de que o consulado Estivesse apresentado em todas essas cerimônias Então, mencionar isso e dizer que o consulado está sempre à disposição Da comunidade da Alessandra, da prefeitura de Lowe e de todas as cidades da região também E a gente considera como uma das regiões mais importantes com a maior presença de brasileiros aqui no estado Então, agradecer mais uma vez a presença de todos vocês E aproveitem a festa hoje, obrigado Bem, ele disse um pouco, então eu vou tentar Então, basicamente, agradeço vocês por estar aqui Obrigado muito E agradeço a todos os residentes e brasileiros E o que especial hoje é Porque são os 200 anos da independência E por causa desse dia especial Mais cerca de 10 cidades e cidades estão celebrando os 200 anos da independência E é uma das razões que o consulado não está aqui e ele está representando E ele está muito feliz de estar aqui Porque Lowe é uma das principais Com uma grande comunidade brasileira Então, basicamente, ele está muito feliz de estar aqui E eu espero que todos gostem E eu espero que vocês tenham gostado Amém. 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 Eu aprendi que as pessoas esqueçam o que você disse. As pessoas esqueçam o que você fez. Mas as pessoas nunca esquecerão agora como você fez eles se sentir. Eu aprendi que as pessoas irão esquecer o que você falou, as pessoas irão esquecer o que você fez, mas as pessoas nunca vão se esquecer daquilo de como você as fez se sentir. E com essas palavras eu recebo, eu chamo elas de amigas, mas são mais que isso, são companheiras, parceiras na comunidade de Low. E com um grande coração e grande agradecimento, eu invito essas mulheres, elas não são apenas pessoas importantes, elas são amigos, e eu estou muito feliz de compartilhar esse momento com elas. Eu sou muito grata pelo suporte deles, estou muito feliz de passar a palavra para a Susan Levine, do Center for Hope and Healing. Eu sou muito grata pelo suporte deles, estou muito feliz de passar a palavra para a Susan Levine, da Low Community Health Center, e depois para a Isa, do Center for Hope and Healing. Boa noite! 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 E ela colocou seu coração em todos os momentos de planejamento para esta noite. Então vamos dar a nossa amizadeira, Alessandra. Alessandra esteve aqui hoje. Alessandra. I don't know if many of you know this, but Alessandra is a member of the Board of Directors for Lowell Community Health Center. And I am so grateful for the work that Alessandra does for our community, for our city of Lowell, and for the Lowell Community Health Center. So thank you again, Alessandra. Talvez você não saiba, mas Alessandra faz parte, ela é uma dos membros do Community Health Center. E ela trabalha muito por essa comunidade e é realmente uma inspiração. But here's our little secret. Alessandra and I share a passion for dancing. So I know we've got some beautiful music this evening. So I'm hoping you're all going to join us in some dancing and some celebration. That would be a lot of fun. And I know there's some video of us dancing together. Eu gostaria que vocês soubessem que Alessandra e eu temos uma paixão em comum, a dança. E hoje à noite, eu já adotei que teremos músicas e eu espero que todos vocês possam estar juntos dançando. So we at Lowell Community Health Center appreciate the support and the collaboration we've received from all of you, from our community members, as well as from the organizations, like the Center for Hope and Healing, that ensure the vibrant culture of Brazil is infused in our daily lives here in Lowell. Nós gostaríamos que vocês soubessem que o Departamento de Saúde, o Centro de Departamento de Saúde, aprecia o suporte e a colaboração de vocês, que nós recebemos de todos vocês, de toda a nossa comunidade, de toda a sua comunidade, assim como as organizações que ajudam a trazer essa cultura vibrante do Brasil para entrar e ser parte da nossa vida diária aqui na cidade de Lowell. Lowell is for sure a special community because of events just like this and because of the people from all around the world, including Brazil, who have made a home here. Lowell, com certeza, é uma comunidade muito especial por causa de eventos como esse aqui e por causa das pessoas por volta de todo mundo, incluindo o Brasil, que fizeram a sua casa aqui. Lowell, com certeza, é uma comunidade muito especial por causa da nossa comunidade. Whether you are first, second, or descendent generation, leaving one's country to make another country home is difficult. Missing family and friends, missing traditions and heritage. But we are all enriched by the fact that you and your families, over time, have chosen to make Lowell your home, sharing your culture with us. Seja você primeira, segunda, ou uma geração descendente, deixar o seu país e começar uma vida nova num novo país é muito difícil, sentindo saudade da família, dos amigos, das tradições, das heranças. Mas todos nós nos enriquecemos com o fato de que você e suas famílias escolheram para morar aqui em Lowell, fazer de Lowell a sua casa e compartilhar a sua cultura conosco. Today's flag raising event highlights just how special our diverse cultures are here in the community, and how much our Brazilian neighbors strengthen our community and our world. We are honored to join you in celebrating this diversity and the Brazilian heritage. Today's flag raising the flag is one of the main things of this event that shows how special and diverse culture is, and how much the Brazilian community has strengthened our community here and in the world. We are honored to be here celebrating with you this diversity that is the Brazilian culture. Brazil. By celebrating Brazilian Independence Day together and enjoying these amazing performances, we are all working together in building a more just and healthy community. On behalf of everyone at Lowell Community Health Center, it is an honor to celebrate with all of you here this evening. We send our warmest wishes to you and all of the people of Brazil. How special can I? lavish and beautiful shoe! Thank you! For the day to Independence Day! It's a celebration of the Day of Independence do Brazil together and together and to joy-to-dead with you through these presentations, we are working together to build not only a community, but a more healthy community. E da parte de todos nós da Low Community Health Center, é uma honra celebrar com todos vocês. Nós desejamos o melhor para vocês e todas as pessoas do Brasil. Feliz Dia da Independência! Nao Isa! Eu não falo português, falo espanhol, mas feliz dia de setembro! Feliz dia! Eu só aprendi isso hoje. Eu sou Isa Walder-Georgias, Executivo Diretor do Center for Hope and Healing. Eu quero agradecer a Alessandra, eu quero agradecer a MAPS, eu vei Paulo que já chegou, e eu quero agradecer a todos vocês. Eu quero agradecer a meus colegas, que eu não vou levar muito tempo para que vocês possam ouvir de eles, mas a última coisa que eu quero dizer é que eu quero agradecer a vocês. O Center for Hope and Healing é uma organização que é sobre inclusividade e pertencimento. E nessa comunidade, vocês todos pertenem. Certo? Eu agradeço a todos vocês, eu não vou falar muito porque tem outros membros que irão falar também, mas como diretora executiva do Center for Hope and Healing, eu quero dizer que o nosso trabalho é de inclusão. E eu quero dizer que vocês todos fazem parte, vocês estão incluídos dentro da nossa comunidade. Então, agora eu estou vendo que o nosso prefeito está aqui. Então, é um honra e um privilégio estar aqui por lado do nosso presidente, o senhor Paulo. E aí, o senhor Paulo. E aí, o senhor Paulo. traduzir, ou eu poderia só continuar falando? Ok. Obrigado. Eu não sei se eu posso continuar fazendo um bom discurso, mas eu gostaria de falar do meu coração, porque é assim que nos conectamos com um outro, certo? Nós entendemos um outro através dessa maneira, e através de coisas muito simples, por exemplo, as pessoas da Cambodia, onde eu sou, nós amamos o soccer. Eu não sei se eu vou conseguir falar pouco ou muito, porque na verdade eu gosto de falar do meu coração, eu gosto de falar do meu coração para as pessoas, e por exemplo, eu gosto de falar de coisas que a gente gosta. Eu sou da comunidade cambojana, e nós gostamos muito de futebol. Obrigado. Eu acabei de corrigir com o meu conselheiro, que é futebol. E quando eu assisti a Copa do Mundial, porque a Cambodia não está na Copa do Mundial, então eu vou procurar para o Brasil. Eu, me corrigiram aqui que não era soccer, era futebol, então futebol. Mas eu assisto a Copa do Mundo, e como a Cambodia não tem um time, eu torço para o Brasil. E há muitas outras similidades com o Brasil, e agora a cidade de Lowe, a casa para todos, a casa para todos os imigrantes. O Brasil tem o rio maior, o rio Amazon, e Lowe tem o rio Merrimack. Tem muitas similaridades entre nós e o Brasil. A comunidade do Brasil é muito grande aqui. O Brasil tem um dos maiores rios do mundo, que é o Amazonas, e nós temos um grande rio, que é o rio Merrimack. O Brasil tem um grande rio, que é um grande rio, que é um grande rio, e um grande rio. Muito bem como a América, muitas etnias, muitas culturas, fazem um país. Mas parece que todo mundo vem para Lowe, para fazer Lowe nosso casa. O Brasil é um país muito diversificado. Várias pessoas de vários lugares do mundo formam a comunidade brasileira. Assim como o Lowe, gente de vários lugares do mundo, vem para cá e forma essa comunidade aqui. E obrigado a todos, e obrigado a todos, e obrigado a todos, a todos os seus apoios, nós escolhemos os melhores líderes para o líder da cidade e para servir vocês. Nós temos um muito diversos representantes aqui. Vamos a apresentar vocês real quick. para o meu lado, é a comissão, a comissão, a comissão, Stacey Thompson. e, 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 Rathayem My good friend, State Representative Rari Mom The counselor that knows a lot about football Counselor Kim Scott And the forever Mayor and friends to everyone Former Mayor, City Councilor Rita Mercia And State Representative Vanna Howard This is a good time for a break I'm sorry And joining the school committee This year Also the first Cambodian Female School Committee member Suzy Chun I love all the colors out there Yellow, Blue, and Green Beautiful bright colors If there was one Brazilian word Besides Hola That I should know What should it be? What's one more word I should know In Brazil? Obrigado I love that It's always good to say thank you And now on behalf of the City of Law I would like to present a proclamation To Alessandra Fisher Of Aora de Poetisa And the entire committee Volunteers that put this event together today I'm going to stop at each paragraph For you to translate If that's okay City of Law Commonwealth of Massachusetts By my honor Sokari Chow Mayor A proclamation Cidade de Chilow Comunidade de Massachusetts Pela honra do Sokari Chow É prefeito Essa proclamação Brasil Is the largest And most popular Of the Latin American countries Covering half of the continent Of South America Where else Brazil is home to both Extensive agricultural lands And rainforest Exploring vast natural resources And a large labor pool It is South America's leading economic power And a regional leader Onde o Brasil É a casa Do maior Do uma das maiores diversidades Agro-culturais Terras E a floresta amazônica Explorando a grande natureza Os grandes recursos naturais E uma grande Uma grande A vastidão De recursos Na América do Sul Liderando a economia O poder econômico E um líder regional É como um todo E um todo O que é Celebrating 200 anos Of Brazilian independence In the city of Lour Gives the Brazilian community An opportunity To celebrate their heritage Enrich their lives As immigrants And become Part of the Brazilian history Of generous To follow Celebrando 200 anos Da independência brasileira Na cidade de Lour Dá a comunidade brasileira A oportunidade De celebrar Sua herança Enriquecer A vida Dos imigrantes E se tornar Parte Da história Brasileira Das gerações Que ainda O virão Now Therefore I Sakari Chow Mayor The city of Lour Of Massachusetts To hereby Issue This proclamation In honor Of Brazilian Independence Day Viva Brazil In the city of Lour And we urge All citizens To join In the celebration Signed by myself Today And the entire City Council Congratulations And abrogado Portanto Eu Sarohai Chow Prefeito da cidade De Lour De Massachusetts Declaro através Dessa proclamação Em honra Da independência Do Brasil Do dia da independência Do Brasil Aqui na cidade De Lour E peça A todos Os cidadãos Que nos Se juntem A nós Para essa Celebração Dado no dia 7 de setembro De 2022 We have Someone here A member Of our community That would like To give you a gift Romana please Da nossa comunidade Que a gente Pegar um presente Prefeito De novo Aqui na cidade Chegada Abrogado Agora, ela é a voz que representa a diversidade nessa comunidade. É uma honra apresentar a Rep. Juana Howard. É uma honra apresentar a representante Juana Howard. O que é uma honra de estar aqui e celebrar 200 anos de independência. Olha a todos, olha a todos, isso é incrível. Eu vou ser rápida porque eu acho que a chuva está chegando. Mas podemos dar outro salão aos alunos do LCCPS? Eles fizeram um ótimo trabalho! E ao Gruversity Band, eles estão esperando a performa! Nós precisamos aplaudir as crianças do LCCPS. Gruversity está ali preparado para poder cantar. Então vamos ao segmento. Obrigada a todos e eu só quero agradecer a todos os coordenadores por ter colocado esse dia maravilhoso aqui. E eu só quero agradecer especialmente a Alessandra. É uma honra de ser convidado por Alessandra para ser parte de essa grande celebração de 200 anos de independência. E eu me lembro de estar com a Alessandra na Board de Diretores da Lowell Community Health Center. Então eu me lembro de estar. Então ela é uma colega, mas eu vejo ela muito. E quando ela me pediu para apresentar uma citação da Massachusetts, como representante, eu não consegui dizer não. E é uma honra de ser capaz de apresentar uma citação, para reconhecer, para reconhecer 200 anos de independência. Agora, vai me levar mais 150 anos para acompanhar 200 anos. E então, agora vocês todos conhecem o meu age real. Então, vamos começar com a citação. Eu quero agradecer, porque olha só que coisa linda, que evento lindo. Mas quero agradecer a Alessandra. Alessandra trabalhou junto comigo. Nós éramos parceiras agora, mas mesmo assim nós continuamos nos vendo sempre. E quando ela me convidou para fazer essa citação, para dar o entendimento de que estamos celebrando, o Brasil está celebrando 200 anos de independência, eu não poderia recusar. E agora eu vou dar citação. Alessandra? So, I have a citation from the Commonwealth of Massachusetts, the House of Representatives. Be it hereby known to all that, the Massachusetts House of Representatives offers its sincerest congratulations to Brazilian community of Lowell, in recognition of the vital contribution to the city of Lowell, culturally, socially, and economically. Congratulations on the 200th anniversary of Brazil Independence Day. Viva Brasil! Viva! A comunidade de Massachusetts e a Casa dos Representantes, a Câmara dos Representantes, através dessa declara, para que todos saibam que a Câmara dos Representantes de Massachusetts oferece sinceros parabéns à comunidade brasileira em Lowe, em reconhecimento às vitais contribuições da cidade de Lowe, culturalmente falando, socialmente e economicamente. Parabéns pelos 200 anos de aniversário da independência do Brasil. Congratulations, Brasil! A entire membership extends its very best wishes and expresses the hope for future good fortune and continued success in all endeavors. given the 7th day of September 2022, 200 years ago today, by Ronald Mariano, Speaker of the House, offered by me, State Representative, Bernard Howard. Feliz Diaz Anos Independencia! Todos os membros estendem os melhores desejos e expressam esperança para o futuro, boa sorte e sucesso contínuo nas suas buscas. dada no dia 7 de setembro de 2020, todos os membros dos representantes estaduais em Boston, Massachusetts, pelo Speaker of the House, Ronaldo Mariano, oferecido por Ronald Howard, nosso representante de Estado. A identidade cultural de um povo é construída através do encontro de diversas heranças concurais que acompanham. como a língua, as crenças, os costumes, os valores, as tradições, a música, a dança, a arte, entre outros elementos. No Brasil, os indígenas, os europeus e os africanos foram os primeiros a contribuir para a formação cultural nacional. A identidade cultural de um povo é construída através do conhecimento de diversas heranças culturais que baseam com a língua, crenças, costumes, valores, tradições, música, dança, artes e outras coisas. No Brasil, os indígenas, os europeus e os africanos foram os primeiros a contribuir à a formação de nossa cultura. Capoeira é a herança cultural afro-brasileira. A percussão no país remonta à época da escravidão no Brasil. No passado, tem um dado, o instrumento de percussão era preso, em uma demonstração clara de preconceito e perseguição. Capoeira é uma cultura afro-brasileira. Simultaneamente é uma luta e é uma dança que interpretaram a tradição como um esporte e uma arte. A percussão, nos dias mais próximos da escravidão, quando alguém foi encontrado com um instrumento de percussão, eles foram colocados em gel como demonstração de prejuízo e perseguição. Marinhedo Sol Todo mundo aqui sabe cantar Marinhedo Sol. Eu não sou daqui Marinhedo Sol Eu não tenho amor Marinhedo Sol Eu só na Bahia Marinhedo Sol Eu sou daqui Marinhedo Sol Eu não tenho amor Marinhedo Sol Marilheira do 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 Sol